E o neto lá dos donos da bola está desesperado por conta das contratações que o nosso Flamengo vem fazendo, Dela Cruz, Matias Vinha, pois é, cara, e lá no Corinthians parece que vem um tal de Garro, e ele simplesmente, simplesmente fez uma loucura, querendo comparar o nosso craque que chegou no Mengão, Dela Cruz, com esse tal de Garro, quem é Garro? Olha só a loucura que o neto fez ao vivo lá no programa Os Donos da Bola, vou trazer esse corte aqui pra vocês, então já fica aqui comigo do início ao fim, beleza? Mas antes, vamos chegando daquele jeitão, ó, sentando o dedo no like, o like de vocês que ajuda muito aqui no nosso trabalho, o like de vocês que ajuda muito o nosso engajamento aqui também, então vai sentando o dedão no like, senta o dedo nesse like, se você ainda não é inscrito aqui do canal, ó, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se, clica nesse botão, é de graça, não custa nada, compartilha este vídeo pra geral e também ativa o sininho das notificações. Bom, créditos, imagens, direitos, autorais deste corte que eu vou trazer aqui pra vocês, é lá do canal Band, programa Os Donos da Bola, comandado pelo neto, lá tava também o Souza, o Quartarolo, né, tava também o Maravilha e olha só a loucura que o neto fez, simplesmente querendo comparar Dela Cruz e Garro, cara, um jogador aí que parece que vai chegar no Corinthians, mas pode acontecer com o que aconteceu com o Mateuzinho, parece que vai melar também, cara, que situação essa do Corinthians, né, anuncia jogador, não assina contrato, depois o jogador não vem, não vai pro Corinthians, né, vai embora, enfim, e olha só o desespero, cara, do neto, vendo o Flamengo com as suas contratações, jogador de ponta de linha, craque, chegando no Mengão e o mesmo, lógico, desesperado, cara, desesperado, vai ser duro de aguentar o Flamengo, palavras do neto, vamos conferir, quero, bota comparando com o Dela Cruz, que todo mundo paga pau pro Dela Cruz, vamos lá, Dela Cruz e o Garro, no futebol argentino em 2023, 38 jogos pelo Dela Cruz, 44 jogos, já jogando 44, eu já gosto, só de jogar os 4, gols, 7, ele fez os 8, ele não era de fazer muito gol, igual eu que fazia, eu fazia, eu fazia muito, igual o Dela Cruz, o Dela Cruz é muito mais um adílio, é muito mais um criador, ah, esqueci do meia, que jogou mais do que os todos que eu falei, Renato que não era pé murcho, muito, mas muito Renato, de Morungaba, aí assistências, 3, ele 9, 270 minutos, né, pra participar do gol, ele 204, 6 grandes chances criadas, né, aí vem o Garro, 23, 66 passes, quase o dobro, 123, bolas recuperadas, o dobro, 184, 234, eu, eu não sou muito de estatística, mas eu quis mostrar isso, porque ele é um jogador desconhecido pra nós, e ele é bom de bola, esse cara vai dar certo no Corinthians, são 26 precisão em cruzamento dele, 38, duelos ganham, 56, 53, a estatística desse menino é muito boa, e eu tenho certeza que os dois vão jogar muito aqui, os dois vão jogar, e o Flamengo contratou o Vinho, hein, vai ser duro aguentar o Flamengo, irmão, vão ganhar tudo, irmão. O Vinho é fracassou lá, hein, não jogou no lugar, não jogou lá. Ah, mas ele é bom, aqui não joga. Lá não joga? Nada. Aqui todo mundo joga, né? Aqui todo mundo joga. O Pedro também fracassou lá, o Gabigol e veio. Não, o Pedro foi e voltou, né? É, o Pedro teve uma cirurgia, não foi tão bem na Itália, né, e voltou pra cá, e é o principal artilheiro hoje do Campeonato Brasileiro. Então, é, é, os números são importantes, é, são muito bons, só que tem que ver jogando no Brasil, tem que ver jogando, tem que ver jogando com a camisa do Corinthians, um com a camisa do Flamengo, eu sou muito pé atrás com isso, a gente dá muita moral pra, pra, pra essa garotada que tá chegando, eu concordo com a fala do, do, do Quartarolo, quando ele disse que o, que o treinador da Itália falou, e isso é uma verdade, a gente precisa prestar atenção nisso. Parecido com o Garro, com o Garro aqui, e a gente tá indo buscar lá fora, porque o Brasil... Isso acontece só com o Corinthians que tá fazendo, não, 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 geral, é geral, é geral, é geral, é geral, é geral, o São Paulo, o São Paulo me trouxe. Pedro Ferreira seria o primeiro nome aí pro Liverpool, do que ele faz aqui? Não, seria? Não, seria? Não, seria? Eu acho que eles nem conhecem lá. Mas, vai, 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 acho que eles nem conhecem o Abel Ferreira. Olha a chance do Vítor Pereira aí, liga pra sogra. É, mas eu acho que o Vítor Pereira tem mais chance do que o Abel aqui, olha o que é. Verdade, acho que não, é certeza que é. Não, é certeza que é. No Liverpool, no Liverpool. Não, é mais conhecido do que o Abel Ferreira. Isso, então, se o Abel Ferreira, esse monstro sagrado, e pra mim ele é, o Liverpool deveria vir contratar ele aqui, mas talvez não seja. Voltando praquilo que você pensa em relação... É, porque a gente tá indo buscar jogadores fora... Minha boca, né? É, e... Minha boca não, se a gente olhar os números, são números importantes, e hoje se contrata muito por escate... A gente contratou muitos jogadores meia boca. É, a gente... Tanto nos times pequenos, né? É. O São Paulo errou, o Santos errou, o Palmeiras errou. Por quê? Porque você vai buscar por estatística, e às vezes você tem que ver jogador que tá adaptado ao futebol brasileiro. E como ele joga pro time, né? Não é todo mundo que chega e joga igual o Calério joga. Verdade. Quando o Calério sai pra fora, ele não consegue jogar, só quem não joga. É igual o Dias Rascaieta, ele não joga... O Calério também não joga. Não, é só no São Paulo. Ele luta pra caramba, mas... É, só no São Paulo. Ah, ele fora do São Paulo não joga nada. Ele é um dos melhores centravantes da história do São Paulo, tecnicamente falando, na minha opinião. Porque a França, Leônidas da Silva... Sergi Chulá. Sergi Chulá, por favor, tira da história. Careca, tira. Careca, tira. Careca, tira também, não. Miller, pra mim, é o maior jogador da história que eu vi, meu irmão. O Miller, pra mim, vocês não têm ideia de quem foi o Miller. O cara corre, corre, corre. É que no futebol de hoje, e ele foi tão importante no São Paulo... Não, eu não acho o Calério caneludo, não. Caneludo? Não, eu não acho ele caneludo, não. Eu acho que é um cara brigador, é um zagueiro no ataque. Não, não é não. Claro que é, pô. Fala, Souza, então. Não, mas não é o cara... Mas por que que ele não é? O Luiz Carlos tá falando que é, você tem que falar por que que não é. O cara fez gol, gol final de Copa do Brasil. Ah, sim. De cabeça, não foi? De cabeça. Ele faz gol. Faz gol. O cara joga perto do gol, uma hora tem que fazer gol. Centravante, tem que ser brigador. Ah, é? Não tem que ser centravante que passa a mão na frente. Não é pugilista. Eu acho assim, acho que no futebol de hoje, você não tem mais cara técnico, tem que ser brigador. Vamos lá, o Luiz Fabiano, qual era a característica do Luiz Fabiano? Fazia gol e era brigador. Eu jogava muito. Centravante, você tem que... O zagueiro tem que olhar pro centravante, tem que dar medo, não ficar passando carinho no centroavante. Você quer jogar com o Luiz Fabiano ou com o Caleri? Não, se eu tivesse que jogar, eu jogava com o Luiz Fabiano. Ah, tá, obrigado. Não, o Luiz Fabiano, com certeza. Ah, tá. Eu não sou louco também o suficiente, parece que eu jogaria com o Caleri. Agora você jogaria com o Yuri Alberto ou com o Caleri? Ora, eu jogo com nenhum dos dois. Com nenhum dos dois. Mas tem que escolher um. E o Falso sempre escolheu. Tem que escolher um. Não, não, né? O Falso sempre escolheu. Caleri. E eu escolho o Caleri. Esse Yuri Alberto não joga nada e quer laranja descascada gelada. E ainda disse você uma vez, no sábado todo aqui, o Neto, falei isso, ele falou, mas ele é novo. Ele é novo. Eu falei? Você falou. E ele que falou. Você falou. Falou, não, maravilha. Você tem que entender que é novo. Que é pior, é mais tempo pra errar. É mais tempo pra errar, né? Isso aí, quanto mais velho, vai ficar pior ainda. Vai ficar pior? É. Ele não vai melhorar nunca. Então é o seguinte, ó. Mavu Jamé. Em relação aí, fica aí a informação de quem tá dando. Que, por sinal, eu queria saber qual é o infiltrado do GE aí no Corinthians, hein? Pra assessoria do Corinthians. Pra todo mundo do Corinthians. Ô, deixa eu falar agora pra você. Eles têm o contrato de tudo. Eles dão informação antes de vocês. E mesmo informação de Lucas. Tudo. Eles conseguem tudo aí. É uma coisa impressionante a pessoa que trabalha aí, né? Ser tão leal ao GE, ao Globosport.com. E vocês aí do Corinthians não aprenderam ainda e não sabem quem é. Vocês têm ideia que vocês não sabem quem é ainda? E tudo sai antes de vocês aí. Antes da assessoria dar. Antes de tudo. Né? Mas parabéns pra eles aí. Até porque faz parte do jogo. Devia... Devia... Deve ter um cara que trabalha lá dentro. O GE tá certo. E por sinal, se o Rubão, que é o diretor, disse pra mim que vai entrar na FIFA, eu acredito no Rubão. Agora, se for mentira, é o Rubão e o coreano... E o Kili. E o Kili, que por sinal, que é do financeiro, né? É o Rosala Santoro, que é do financeiro e do jurídico. Se os dois não conversarem e não falarem a verdade, vocês caras ficam escrevendo coisa que... Como é que pode isso aí? Vocês têm que tomar atento aí, meu irmão. Vai ficar... Como é que faz essa parada aí? É, mas dessa diretoria também, até agora, não dá pra acreditar que muita coisa não, hein? Por quê? Porque o Lucas Veríssimo já tava certo, o cara foi embora. O Mateuzinho veio, treinou, foi embora. A outra empresa que ia patrocinar, eles iriam pagar multa. Não é verdade. O Corinthians é que vai pagar. Então, cada hora é uma história. Então, até agora, eu tô achando que é muito gogó e até agora não tá que é acontecendo nada. Então, eu hoje não acredito mais. Quando o presidente fala, eu contratei, eu não acredito. Você espera um pouco. Não, não. Porque Lucas já não veio, o Mateuzinho já não veio, já tem dívida. E esse não agarrou. Parece que eu dei uma olhada lá no contrato, que não sei quem que arrumou, que também em dúvida. Tem que pagar tanto bruto e depois tem que pagar líquido embaixo. Então, tá no mesmo contrato. Eu vi a foto. Agora, qual... Você leu? Eu li. E eu não entendi. Mas você leu em tudo, mais ou menos? Não, eu só li. Não, é pequenininho. Eu li, não tem escrito. Tem que ter lupa. Tem que ter lupa. Não sei quem que... Não, então é o seguinte. Vocês aí, do financeiro, como é que se chama o financeiro? As duas coisas. O Ligue lá, como é que é Ligue? O quê? E um que liga. Rosala Santoro. Ele é parente do Santoro, meu amigo Santoro? É irmão do Santoro? Então é bom. Ser irmão do Santoro, meu parceiro, é bom. E é dos bons. Parabéns aí, viu, Augusto? Porque esse cara é fera. Ser irmão do Santoro é incrível. Eu não sabia que ele era irmão do Santoro, meu grande amigo Santoro. Que foi um dos grandes dirigentes do Corinthians. E que se as pessoas tivessem escutado o Santoro mais vezes, não teria feito tanta merda que fizeram. E ter feito isso com o Corinthians durante quase 20 anos. Porque não dá em um mês pra você ajeitar o que fizeram durante 20 anos dos maiores clubes do mundo. Bom, vocês viram aí, olha só, muito sem noção, né, cara? Ele tem a audácia de falar, ah, vamos comparar aí com o Dela Cruz, que é mau bambambam, vamos ver se é tudo isso mesmo. Cara, pelo amor de Deus, quem não acompanhou, é só ser muito ignorante, né? Pô, quem que não acompanhou o Dela Cruz no River Plate jogando pra caramba? Jogando muita bola no River Plate. E o Neto apenas viu um DVD desse tal de garro e já acha que é melhor que o Dela Cruz. Olha só os números do garro, olha só os números do Dela Cruz. É, olha só o Dela Cruz, não é tudo isso? É brincadeira, né? Mas depois ele assume, cara, o Flamengo tá contratando bem, tá trazendo jogadores craques que jogam muita bola. Dela Cruz, Matias Vinha, vem pra ajudar muito o nosso Flamengo nesta temporada de 2024. E é como ele mesmo falou, vai ser duro de aguentar o Flamengo, rivais. Vai ser duro pra vocês aguentarem o nosso Mengão aqui. Porque o Mengão tá se reforçando, eu acho que este ano vai ser um ano maravilhoso. Um ano de título pro nosso Mengão. E o Tite, grande treinador, já tá mostrando pra que veio, né? Nos jogos que nós já vimos, já tá dando uma cara pra esse Flamengo. Isso é muito bom. Então, creio eu, acredito eu, que nosso Mengão em 2024 vai ganhar muitos títulos. Vamos pra cima. Vamos comemorar títulos, que é isso que interessa. Porque, infelizmente, em 2023 foi aquele fiasco. Foi aquele fiasco. Infelizmente. Mas 2024 vai ser diferente. Então, já comenta aí embaixo. Deixa a opinião de vocês por que foi mais este vídeo aqui do canal Meio da Flá. Espero que vocês tenham gostado. Então, é isso. Até a próxima, hein? Saudações.